Bom, quero parabenizar o prefeito Antian por renovar a parceria com a Associação Comercial por meio do Instituto Talentos. Essa parceria traz a oportunidade dos jovens paraguaçuenses desenvolverem trabalhos para a Prefeitura e receberem também uma bolsa auxílio. Esse projeto é muito importante, pois garante a tão sonhada experiência aos nossos jovens. Esse projeto, desenvolvido pela Associação Comercial aqui de Paraguaçu, já encaminhou mais de 200 jovens sem experiência ao mercado de trabalho. Agora, com a parceria renovada com o prefeito Antian, tenho certeza que mais jovens poderão ser beneficiados. E não é só os jovens, não. Esse programa abrange também pessoas maiores de 16 anos que estejam nos cursos médio, técnico e também superior. É o que chamamos aí de porta de entrada para o mercado de trabalho. Baseado aí na Lei Federal 11.788, a lei garante benefícios a empresários que contratarem estudantes que, em sua maioria, não têm a tão sonhada experiência, tão exigida nos dias atuais, que tanto dificulta a entrada de tantas pessoas no mercado de trabalho. Bem, considerando que temos ótimos cursos gratuitos na nossa ETEC, onde a prefeitura fornece transporte gratuito, e com isso, com o projeto de estagiários da ASSE, temos oferecido aí aos interessados ótimas opções para capacitação e uma via de entrada onde essas pessoas podem desenvolver todo o seu potencial via estágio também. Bem, no estado de São Paulo, 70% das pessoas inscritas nesse projeto são contratadas em definitivo. Outras 20%, outras 20% pela visibilidade do projeto acabam sendo aí registradas em outras empresas. Ou seja, pessoa estagiando em um local se torna visível, atraindo a atenção de outras empresas, que acabam aí contratando por definitivo. Esse projeto, como disse, além de ajudar empresários, é primordial para quem deseja a tão sonhada experiência. Finalizo, portanto, falando do projeto, meus agradecimentos mais uma vez ao prefeito Antian.